Quem que de domingo não gosta de comer uma feijoada na casa da sogra e você comer na casa da sogra, se você já é íntimo da sogra, até é fácil de comer, mas se você não é, acontece pequenos deslizes, por exemplo, botou um pedaço de gordura na boca, mas você não quer guspir, né, daquele feijão, feijoada, você fica ali, ó, mordendo a gordura, fica feio de guspir, você tem que engolir o nervo da carne na frente dela, olhando o olho dela, qual que é a pretensão com a minha filha? Isso é a parte ruim, porque a parte boa é todos os momentos juntos de fraternização, momentos de amor, inclusive, vocês falam tanto assim, ai Bruno, não gosto de mendigo, eu já participei de uma feijoada que ajudou o mendigo, a feijoada assim, que era pra um monte de pessoas, feijoada beneficente, e a gente fazia as carnes, a feijoada, foi tão lindo, gente, eu quero fazer mais vezes feijoada beneficente, e é bem legal, eu convido vocês, a gente vai deixar um pix aqui pra se ajudar, Por que feijoada? Porque estamos falando dele, do Jacob e do Crepúsculo, depois que furou o pneu da moto, porque exagerou no almoço, Thiago Catró, que tá aí para nós, feijoada cara, versus feijoada barata, delícia, ô, dá pra fazer linguiça toscana com o cachorro da pulmerânia, velho? Hoje nós vamos provar feijoadas, primeiramente um milagre estar de pé, uma salva de palmas pro nosso Crepúsculo, pra fazer uma feijoadinha, né, feijoadinha ficou em pé, ele tá em pé pela primeira vez em muito tempo. Estou sentindo minhas papilas gostativas, o sabor daquele feijãozinho preto com aquela carlinha de porco. Cara, inclusive a feijoada, momento de curiosidade, tá? Bota a música do tutorial aí, editor. Cara, inclusive a feijoada é um prato, quer dizer, eu não sei se é o sal certo, mas até onde eu sei, é um prato que era feito dos povos mais pobres, por exemplo, ou até mesmo os escravos, porque eles pegavam ali o que meio que dava pra pegar ali de uma coisa, do outro, misturava tudo e assim nasceu um dos pratos mais gostosos do Brasil, a feijoada. Mas tipo assim, obrigado às pessoas que criaram esse prato, um prato cultural que lembrou eternamente a nossa cultura brasileira. Fonte Comic Sans. Vamos lá, hoje nós vamos provar da mais cara, a mais barata. Lembrando, hoje eu peguei só feijoadas individuais. Feijoadas que estavam escritos na descrição lá no aplicativo. É isso, é importante, porque feijoada e aplicativo sempre vem que serve de duas pessoas, duas a três pessoas, né? Geralmente é mais caro, apesar que feijoada até de uma pessoa é caro, né? Eu pedi uma feijoada de uma vez, custava R$68,00. Eu achei caro pra ser individual. Primeiro, a feijoada de hoje é uma feijoada bem simplesinha. Nossa, que feijoada pobrinha, gente, da marmita, do Marmitex. Tipo assim, ah, que ela deve estar tudo junto, né? Mas também, por deve ser mais barato, né? Mas assim, eu não gosto, sabe por quê? Porque o arroz chupa o caldo. O que eu gosto da feijoada é o caldo, que é aquele caldinho do feijão. Chupou, tudo acabou. O que custou R$24,00. Ah, mas tá bom, tá pobrinha, né? R$24,00, gente, é marmita, é carne de gato, né? Hoje em dia, né? R$24,00 tá o preço, né? Tá um preço bom, tá um preço justo pra uma marmita. Hoje em dia tá cara a comida, gente? Ai, Bruno, pra mim isso é caro, mas é porque comida tá cara. Quanto que custa um feijão hoje em dia? Quanto que custa uma carnezinha de paio? É caro, gente? Mandou um garfinho. Garfinho. E além do garfinho, mandou um refrigerante que eu tirei... Olha, então já valorizou já. Olha, não é mais R$24,00, é R$22,00. Vamos começar pesando nossa marmita. Essa marmitinha é uma marmitinha de R$24,00. São as mais bem servidas, geralmente. Ela vem compacta nisso aí. Mas daí o feijão junta com o caldo, fica parecendo a argamassa. Parece que vai construir um muro. Deve pesar aí uns 550 gramas. 615 gramas. Tá bom, tô bem de chute. Maneiro. Ok. Ó. Vou confessar. Mas olha aí, tá vendo? É só um feijão seco. Nossa senhora, o feijão do deserto do Saara. Feijão seco, seco, salgado. Bonito, por R$24,90, torresminho, farofa, aquela couve. Nossa, tá bem bonita na real, viu? Ô, Tiagão, o que é isso? Agora que eu percebi, você tá filmando de perto. Uma salva de palma. Meu Deus do céu, velho. O que é isso? De tanto tomar esse culacho aqui no riel que você decidiu criar vergonha na cara e filmar direito? E vamos por parte. O torresminho, eu tenho certeza que o torresminho vai... Nossa, começar no torres, já entope a jugular, ô, Tiagão. Tá murcho, por quê? Porque ele veio na marmita e é normal. Cebolito, becozinho. Tá bem murcho, mas tá gostoso. Isso que importa. Farofinha. Vamos provar nossa farofa. Ah, essa é uma farinha, não parece uma farofa. É uma boa farofa? A farofa tá bem seca, mas é pra misturar com o feijão, né? Tô provando separado pra ter todos os sabores aqui definidos na minha cabeça. Vamos provar o arroz. Arroz, quem prova arroz, gente? Se não é arroz japonês, não tem gosto de nada arroz, né? Arroz é arroz. É porque dá pra ver a textura, né? Se tá mais empapadinho, se tá mais soltinho. O arroz é um pouquinho empapado, meio sem sal. Mas agora o jogo muda, que é a hora que a gente vai pra feijoada, né? Essa feijoada tá muito bonita. Nossa, tem bastante carne, tem linguiça. Já peguei um pedação de carne aqui. Ah, tá bonito, hein? Olha que lindeza tá esse pedaço de carne. Com frio. Ah, tô com fome, salivei. Desculpa. É, hoje eu tô... Hoje, olha, hoje não deu... É que eu parei de comprar o Monjaro. Parei. Parei de... Vou decidir me aceitar. Corpos reais importa. Inclusive, esse dia postaram um vídeo meu aí, sem camisa, um TikTok, que eu tava trocando de roupa aqui, tá bom? E uma menina safada, menina, com a foto do Bob Esponja no perfil elaboração do Bob Esponja. Deve ser na Disney, né? Essa riquinha aí. Ela comentou, parabéns pela coragem. Eu não entendi. Por que coragem? Aí, tá bom, hein? Nossa, tá delícia, hein? Saboroso. Nada demais. Uma feijoada de 25 reais de São Paulo. Vou provar a linguiça deles. Tô brincando. Ah, humilde. Linguiça ok, boa. Acho que isso aqui é bacon, sei lá o que é isso aqui. Um pedaço da porta que voa da maçaneta. A carne. Vou pegar um pouquinho da couve e agora sim... Ó, pra que a couve? A couve... Oxe, a couve não, gente. Deixa a couve aí. Nossa, eu não como feijoado com couve não, gente. Eu prefiro comer a laranja do que a couve. Aqui vem a nossa misturância maior, a nossa misturância mais satisfatória. Que é o nosso conjunto da obra. Vou misturar couve, arroz, feijão... Nossa, muito mato. Muito dinossauro récord. Vou colocar um torresmo murcho por cima. Aí, aí sim, hein? Pura satisfação. Olha, velho, ficou bom. Gente, eu gosto de comida farinha. Eu gosto de farinha seca. Eu não sei se é porque quando eu era muito pobrinho, eu botava bastante farinha na comida pra render. Porque criavam... Nossa, eu ficava com a boca igual a massa corrida. Porque, né, pra engolir era mais difícil e sustentava. Botava bastante farinha na minha comida pra sustentava. Botava farinha em tudo, até na pizza. Pizza de frango catupiry, farinha em cima. Comia, farinha com tudo. Então, tipo assim, até hoje eu gosto de comida muito seca, sabe? Mas aí eu dou aquela molhadinha no refrigerante zero. Porque eu tô de dieta também, sou filho de Deus. É uma feijoada ok. Não é uma feijoada ruim, é uma feijoada boa. Dá pra... Tá, uma feijoada de 20 conto, né, Tiagão? Porra, 24 reais, uma feijoadinha tá justa. Tá bonita. Não vem nenhuma tampa de garrafa pet aí no meio, igual sushi que eu pedi esses dias na live. Que vem um pedaço de graveto. Umas três rosqueadinhas de sal aqui em cima, tava perfeito. E ainda vem com um guaranazinho, né? Tá bom. De brinde. Nossa, seco. Desceu igual o diabo verde, olha. Nossa, me deu o esofagite. Nossa, desceu, desentupi na artéria, né? Nossa. Meu Deus, você é um monstro, o Xurek. Pena que acaba rápido. Mais uma feijoada legal, 24,90. 600 gramas, tá um preço ok pra São Paulo. Não vou nem começar a comparar com o interior, né? Porque no interior isso aqui dava um barde de feijoada. Mas legal, ok. Compraria de novo, talvez, se estivesse com fome, numa ocasião esporádica. Tem que entregar a grana. É, tipo assim, aquela feijoadinha do dia que você tá querendo comer uma feijoada, mas você não tá com muita grana. Porque é uma feijoada, tem linguiça, tem paio, tem tudo aí, né? Tem tipo carne, tem farofa, tem couve pra quem gosta, tem bastante arroz. É bem servida. Só aí se duvidar, duas pessoas comem. Se for uma magrinho, né? Zero a dez, nota sete. Uma feijoada legal. Honesta. E essa, gente, pra nossa próxima feijoada, eu quero alertar vocês de uma coisa muito importante. Foi o último dia pra você conseguir os descontos incríveis da Insider. Ah, vai tomar no meu... Não, 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 não compre lá. Não, esquece a promoção do Tiagão, esquece. Eu vim trazer pra você coisa melhor. Vou trazer pra você coisa melhor. Roupa estilosa. Chega de você se vestir igual o Mark Zuckerberg, com camiseta básica preta. Você vai entrar aqui no site da Prove. Você vai na categoria Last Chance. Isso, ó. Você vai ver um monte de... Olha isso aqui. Isso aqui é estilo, gente. Olha isso aqui. Isso aqui pra você ir pra balada, beijar na boca. Coisa linda, né? Sei eu. Vamos na aba de promoções. Olha o tanto de coisa legal que tem aqui, ó. Olha essa calça aqui pra você caçar calce no deserto, olha. Você ir pra Amazonas junto com o Richard de Rasmundi, com o Selby, pra você caçar jacaré. Legal, né? Olha esse moletom aqui verde. Vamos ver o que mais que tem legal aqui. Olha essa blusinha de jogos vorazes, ó. Olha esse aqui tá bonito. Olha que moletom lindo, azul, parece um teletub no grupo, ó. É de 460 por apenas 229. O quê? GG? Adicionaram ao carrinho? Ai, que delícia o delivery. E ainda mais. Finalizar a compra, ó. De 118 reais, aquele chinelo que tá na moda, que todo mundo usa. Mais aquela camisa. E se eu botei o cupom BRINO, eu ganhei 10% de desconto. É uma loucura. É muito desconto, gente. Brino, no cupom da Aprove. Justaprove.com.br Usa o cupom que você tem desconto. Chama seus amigos, tá bom? Beijo, fica com Deus. Bora pra próxima feijoada. Vamos. E vamos nós agora pra nossa segunda feijoada de hoje. Nossa segunda feijoada subiu um pouquinho. Tá. Não, uma feijoada de 35 reais. Já vem tudo separadinho, mais bem embaladinha. Cara, mas esse bem separadinho nem sempre é bom, porque olha o tamanho que fica de feijão aqui. Só esse quarteirão aqui de feijão. Ué. Poxa, mas daí separar assim. Não precisa separar, né? O caldo já foi pro caralho aqui o caldo. Esqueci de pesar. Lembrando, toda só... Essa daí é mais humilde. Eu acho que essa daí tem uns 450 gramas. Feijoadas individuais, segundo a descrição do aplicativo. Essa pesou 695 gramas. Cara, é um pouquinho mais, né, embalagem. Se não tá muito diferente, tá mais barato. A composição é exatamente a mesma. Linguiça, arroz, uma couve e uma farofinha. Tem que até fazer um pouquinho de feijão aqui pro lado da farofa, né? Mas o que vai dar o diferencial aqui vai ser o sabor. Vamos lá provar nossa feijoada aqui, né? De 35 gramas. Ô, essa linguiça tá mais bonita que a outra, hein? A linguiça aí tá uma linguiça mais brilhante, né? Aquela linguiça tava meio... Tava meio esquecida, né? No sarcófago. Essa linguiça tá brilhante. Vou começar pela farofa. A farofa parece que tá um pouquinho mais molhadinha. Parece que tem um toquinho de manteiga, sei lá. Ah, farofinha amarelinha, mais gostoso. Mais gostoso. Passar na manteiga, né? Hum, tem um toquinho mais gorduroso. Tô falando. Manteiga não é óleo, mas tem. Bem gordurosinha. Vamos provar o arroz. Arroz parece que tá duro. Mas pode ser impressão. O arroz tá maneiro. Não tá perfeito. Não parece que tá maneiro. Tá ok. Aqui a gente tem a couve, mas a couve eu vou provar agora. A couve vamos deixar pro santo, né? Pô, junto da obra. Vamos provar aqui agora. Jesus, que está duro o feijão. Ah, não é costela, é costelinha. Nossa, achei que tava congelado o feijão, porque ele virou duro. Falei, nossa, que delícia. Caraca. Costelão. Olha aqui, mano. Vocês viram que eu acabei de sentir um negócio meio diferente aqui e peguei. Olha o tamanho da costela aqui, né? Nossa, moleque. Quer tirar o feijão desse? Pô, pra quem gosta de costela de porco, isso aqui não é normal vir, não. Nunca pedi uma feijoada que venha a costela de adão desse tamanho aí. Duas ripas de costela. Ah, não é possível um negócio desse. Olha aqui. E mais carne aqui ainda. Mano, servido, hein? Caraca. Nossa, mas vem muita carne isso aqui. Vou provar esse feijão aqui. Bom. Um pouquinho salgadinho. Eu acho que é da carne de sol, né? Carne do shark. Bom demais. Mas essa costelinha aqui. Não é possível que toda ela... Não, tá dissavando. Tá dissavando. A peita deles vem com esse tanto de carne. Olha aqui. Olha que loucura. O que é a costela do boi? É aqui a parte de baixo do peito do boi? É aqui, né, do boi? É tipo ali perto do pinto, então, né? Não, não tem nada a ver, na real. É tipo aqui, né? É aqui, não é do boi? Ou é dos ladinhos? Costela. Não, mas eu não sei onde que é a costela do boi. Desculpa se eu não sou veterinário, cara. Tem mais um oção desse. Caraca. A carne de sol veio bastante também. Como eu disse, tá um pouquinho salgado, mas veio bastante carne. Vamos provar a linguiça deles. Uma boa linguiça. Uma linguiça calabresa que não é forte no sal. Hum, bem gostosa. Satisfatória. E agora eu vou mandar aquele conjunto da obra. Primeiro com um pedaço de carne. Ó o pedaço aqui de jabás. Um pouquinho de farofa. Um pouquinho da nossa couve. Um pouquinho, um pouquinho. Nossa, a carne aí tá... Olha o tamanho... Moleque. O que é isso? É a bitela da carne, né? Grossa. Carne grossa. Jesus Cristo, tá amarrado em nome de Jesus. Eu achei essa daqui, mano, talvez o melhor custo-benefício. É que ela é um pouco mais cara, né? Beira os 40 reais, né? É uma feijoada mais elitizada, né? 40 reais no almoço não é todo mundo. Só alguém que trabalha nas farinhas limas, andou de patinete. Um pouquinho da farinha é uma montainha, né? Cara, exagerou, né? Na colheira. Não? Tá bom. Bem boa. Vou provar agora o conjunto da obra junto com a linguiça, que também tá muito gostosa. Tanto de carne que veio nessa marmita. Nessa feijoada, né? Se for magrinho, dá pra dividir em dois. Olha, véi. Tá maluco. Olhando assim, é bastante carne. Mas na hora que você faz a comparação do preço, dá pra ganhar dinheiro. Colocando bastante carne, assim. Essa quantidade de carne numa marmita de 35 reais. Dá pra ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo que você ganha o dinheiro, você agrada o seu cliente. Deixa ele feliz, principalmente se ele for gordinho igual eu. Peguei aqui já, ó, abri. Mano, é que é foda. Às vezes nós reclamamos do preço da comida aqui na live, mas a galera que faz marmita deve ficar brava comigo. É que realmente, galera, não tem o que fazer. A comida tá cara no fim do dia. E pra pessoa que faz, a comida também tá cara. Então a pessoa tem que lucrar, né? Ou a pessoa fazer a feijoada beneficente pro Brasil inteiro ficar vendendo pra todo mundo de graça. Não dá, né? A pessoa tem que lucrar. Eu bati a colher naquele monte de costela. Eu falei, hum, que alegria. No princípio, eu achei que tava congelado. Falei, não acredito que fizeram isso. Aí, a hora que eu vi, era carne. Só carne. Nossa, que delícia. Muito satisfatória. De 0 a 10. Olha, pelo capricho, pelo sabor, pela quantidade que veio de proteínas. Uma nota 9,5. Caraca, ficou muito boa essa daí, então. Fiquei com vontade de provar essa daí, mano. Pô, mas não é normal vir laranja? Vocês comem laranja com feijoada, galera? Eu não sei se vocês comem. Eu provei uma vez laranja e feijoada e gostei pra caramba. Eu sempre, quando eu pedia em alguns lugares, vinha uma laranjinha cortada junto. Ficava, gente, chupava mexerica junto com feijão. Que nojo, né? Não gostava da ideia. Daí, um dia, eu experimentei e falei, nossa, dá um adocicado. Nossa, é verdade. Bananinha frita. Quem comentou aí? Uma salva de palmas pra essa pessoa da bananinha. Véi, bananinha frita milanesa. Nossa, me dá um conforto, né? Parece que é a mãe que tá dando a bananinha pra você. Compraria de novo, sem dúvidas, compraria de novo. Muito mais do que a de 25, porque essa aqui tá muito bem caprichada. É, você é hamburguer, né, Thiago? Vamos falar a verdade? O último vídeo que eu não avio seu, você trocou a pita de frango por presunto de parma, né? Vamos ser sinceros? Você gostou dessa porque é mais elitizada, não é? Tem farofa separada. É de uma marca que tem mais estrelas no iFood. Então, tipo assim, vamos botar os pingos no iFood? Como você já sabe, quando chega no meio do vídeo, a gente já dá um salto pros preços, que são preços comuns, preços aceitáveis, pros preços absurdos e exorbitantes. De São Paulo. Feijoada. Agora já foi pro caralho. Mano, vocês têm noção, gente? Tem um lugar aqui em São Paulo que é muito gostoso, o feijoado. Acho que chama a feijoada o nome. Só que é tipo assim, é, sei lá, 130 real feijoada pra duas pessoas. É caro pra caramba. É tipo assim, é pra pedir uma vez no ano, sabe? Momentos especiais do ano. Aí você pede essa feijoada de 200 reais, mas assim, mesmo assim, gente, é muito difícil eu pedir, viu? Eu não como feijoada por causa disso, porque eu tenho medo de pedir num lugar que eu não conheço e vir ruim. Pedide? Eu falei? Vixe. 74 reais e 90 centavos. 79 reais pra uma pessoa, velho. Olha! Ah, mas daí vem a marmita, vale a pena, né? Oxi. Você economiza na Shopee, comprando a tapo air deles. A feijoada vem numa tupeuari. Aí eu valorizei. Aí, não, deu uma valorizada agora. O air pra gente poder usar depois. Gostei, gostei. Maneiro. Caraca. É, se bem que pelo preço... Deixa eu ver o feijoada. Vamos pesar primeiro, né? Pesa, pesa, pesa. Pera, essa daí duas marmitas pelo peso do plástico tudo, pelo menos 700 gramas, né? Meio magoado isso aqui, hein? 700 gramas. É, um quilo, 189 gramas. Caraca, mas só de plástica é 600 gramas aí, não é? Essa plastiquinha é pesadinha, não é? A questão de relação entre preço e peso faz essa aqui ficar quase no preço da creme diária. Mano, será que essa lenda é feijoada pra dois, não? Porque a galera, às vezes, não avisa que é individual. Apesar que tava escrito individual, ele falou, né? Ah, velho, a bananinha milanesa me ganhou, gente. Infelizmente, eu sou o servo da bananinha milanesa. Olha lá. Bom, vamos lá. Vou mostrar... Ai, mas eu valorizei, gente. Vai me desculpar. Desculpa. Ai, Bruno, mas tem o preço. Infelizmente, tem a porra do preço que é caro. Mas o caldinho, porra... Gente, o caldinho é delícia, gente. O caldinho é o mais gostoso da feijoada. Você jogar aquele caldinho e fazer um tutuzinho com feijão, farinha. Olha a nossa feijoada. Parece que tá... Essa linguiça tá meio feia, né? Essa linguiça aí tá meio anêmica, né? Um pouquinho aguada, mas eu acho que a hora que mexer o feijão engrossa. Olha, tem cabelinho. Eu nem sei o que é esse cabelinho, mas quando tem cabelinho, eu como. Só como. Cebola e ovos. Uma couve. Bananinha. Bananinha e torresmo. Não veio uma bistequinha. Podia ter vindo, né? Sacanagem. É. Por R$80,00. R$85,00 numa feijoada. Poxa vida. Vamos ver no prato. Essa eu vou montar um pratinho, porque ela tá digna disso, né? Pega aqui, ó. Tentar não derrubar, mas tá difícil aqui. Beleza. Nosso arroz. Se servir igual uma criança de oito anos. Pega com sucesso. Derrubou um pouquinho, mas é coisa que ninguém vê, né? Vamos colocar um pouquinho da nossa feijoada. Mais uma feijoada muito caro. Nossa. Olha aqui o tanto de carne que tem nessa peça. Gente, tá bonita essa daqui. Gente, essa daqui tá mais bonita até agora. Não, tudo bem que não veio a costela, mas olha essa carninha aqui, moleque. Aqui, ó. Uma linguicinha. Pedacinho da costelinha. Pedacinho do lombo. Olha. E um pouquinho de feijão que a gente tá comendo a feijoada, né, Carlos? Cortar um pouquinho pra lá que eu peguei foi demais. Então, na descrição falava que era pra uma pessoa. Bota a farofa cabeluda, dia do cabelo maluco. Não, isso aí eu aprecio, gente. Porque eu gosto do caldinho. Eu gosto de comida com caldo. Isso aí já é um negócio meu. Eu gosto de macarrão ensopado de molho. Eu gosto de qualquer comida, eu gosto de molho. Eu gosto de líquido, velho. Eu gosto de coisa macia, sabe? Acabei de falar que eu gostava de coisa seca. Qual é a discrepância? Fui pego na mentira agora. É porque eu gosto dos dois. Eu gosto do seco e eu gosto do molhadinho também, entendeu? Eu gosto dos dois, tipo. Mas se a pessoa comer pouco, eu acho que serve duas pessoas muito tranquilamente. Dá, dá, dá. Aqui eu vou pegar um pouquinho de couve. Pra quê, velho? Um pedacinho de torresmo. Um pedacinho dessa banana aí. Hum, essa daí tá morada. Empanada é boa, né? Porra. Aqui, ó. Olha que delícia. Um pouquinho da nossa farofinha. Do caldinho. E assim ficou o nosso pratinho de feijão. Gente, é dentro, tá? Coisa linda, hein? Já tô com a farofa na colher. Vamos provar a farofa primeiro, né? Uma farofa mais gostosa. Cabeluda. As cabeludas são as melhores. Provar o arrozinho. Esse arroz parece que tá bom também, hein? Um bom arroz. Nada demais. Mas nada de menos. É que arroz também não tem muito aquela coisa só... Hum, cara. Arroz desse lugar é foda, hein, mano? Porra, não tem. Arroz é aquilo. O da mãe é o melhor que tem. O da mãe, né? Não vai ter arroz melhor do que o da mãe. Só se tiver gosto de arroz de mãe. Bananinha frita aqui é luxo, né? Nossa, isso aqui é fantástico. Ó, dissolve na boca. Bom demais. Bananinha frita é excelente. Provar as cargas da nossa feijoada agora. Pedaço do pernil. Eu acho que é pernil, né? É um pedaço de carne aqui, quadrado. Mas parece ser mais sequinho, então eu acho que é o pernil. Pernilzinho. Ai, Thiago. Joga no mãozinho, joga no mãozinho. É mais sequinho mesmo. Mas pro meio da feijoada tá legal. Pedaço do jabá. Que é a carninha seca. Ih, carne seca eu não gosto muito não, sabe? Eu acho muito salgado, velho. Eu não sei se é porque nunca comi uma feijoada que tinha uma carne seca da hora, sabe? Mas eu acho que ela é salgada mesmo, né? De natureza, né? Porque, tipo assim, desde que eu tive febre amarela, quando eu voltei, é um pouco... Tipo assim, até hoje eu demoro muito pra comer. Aqui na live eu ainda dou acelerado nos vídeos, né? Pra comer rápido, pra não ficar travando vocês. Mas eu demoro muito pra comer. Então, tipo assim, eu dou uma mordida, eu fico mastigando, mastigando, mastigando. Mano, vocês têm noção? Uma refeição minha, quando eu saí da UTI, demorava mais de uma hora pra comer. Eu comia tão devagar, porque... Não sei, eu fiquei lento. Eu fiquei devagarinho. Aí eu como mais devagar. Essa carne seca tá gostosa, hein? Por que eu tava falando disso? Não entendi. Ah, daí mudou meu paladar, é isso que eu tava querendo falar. Aí, tipo, alguns gostos eu sinto muito forte, sabe? Alguns gostos, eu não sei por que isso. Inclusive, quando eu saí da UTI... Quer dizer, eu ainda tava na UTI, né? Mas eu tava voltando a comer. A médica me trouxe, sabe o quê? Uma balinha de banana. Primeiro alimento que eu comi depois de um mês. Um mês de UTI sem comer nada, só comendo pelo nariz, na sonda. Primeiro alimento que ela me trouxe, uma balinha de banana. Aquela, sabe aquela balinha de banana? A hora que eu botei a balinha de banana na boca, eu fiz assim, ó. Mano, foi uma explosão de sentimentos, velho. Eu quase chorei com a bala de banana na boca. Eu fiquei... Meu Deus! Quem foi o anjo sagrado que gozou isso aqui pra mim comer, velho? Porque era muito bom, mano. É porque eu tava um mês sem me alimentar. Então, meu paladar tava muito sensível. E aí, uma balinha de banana foi uma explosão na minha mente. Muito bom. Bem salgadinha. Dessalgada no ponto certo, né? Pegar um pedacinho dessa costelinha. É a costelinha, eu acho que é salgada também. Hum, boa também, um espetáculo. Feijãozinho preto. Sempre muito bom, embora o caldo não esteja muito grosso. E agora vamos provar ela, a rainha da feijoada. A linguiça. Olha essa letra bonita. Caraca, tudo bom. Eu gostei dessa linguiça. Linguiça fininha, né? Parece ser sem gorduras. Tem as gordurinhas, aquele sebim que você fica... Sebim que você tem que fingir que tá limpando a boca com o guardanapo. Você gosta? Você faz isso também? Eu sempre achei que eu era muito ninja de disfarçar quando eu queria cuspir alguma coisa. Mas acho que todo mundo faz isso, né? Eu pego o guardanapo, fixo que eu vou limpar a boca. Eu faço assim, ó. E aí eu tiro o pedacinho do sebinho. Eu sempre faço isso. É que eu não sei, né? Eu sempre achei que eu sou muito esperto. Mas não sei. Será que só eu faço isso? E por último, não menos importante. Pra falar a verdade, até mais importante, o nosso torresmo. Vocês engolem? Ah, você tá falando que nojo. Nojo é você engolir o sebo. Porra, quando você tem alguma coisa na boca e você quer cuspir, você tem que saber cuspir. Treina em casa aí que você consegue. Eu treinei. Hoje em dia eu não me prendo. Ai, achei um nervo no frango. Eu vou lá. Ninguém percebeu. Eu cuspi o nervo. Caiu. Nossa, caiu um dente, né? Olha o baconzinho. Que torresmo maravilhoso. Vamos pro conjunto da obra, com certeza. Essa daí tá minha favorita, por enquanto, hein, galera? Carninha seca com couve, farofinha e feijão. Tudo junto e misturado. Essa tá melhor, por enquanto. Tem jeito. Tem meio caldinho. A carne seca e a costelinha tá bem parecido. Vou pegar aqui um pedacinho do pernil, que é mais sequinho, né? Mais molinho, mais... O pernil é realmente mais sequinho. Mais misturado com feijão, com os outros alimentos ficou bom. A costelinha tá muito parecida com a carne seca, né? Muito parecida mesmo. Depois eu vou terminar ela com a mão aqui. É porque é o mesmo gato que eles mataram isso aí. Infelizmente. Viu bem-vindo a São Paulo. Vou finalizar o conjuntinho da obra com a linguiça. Bem caprichado. E com um pedacinho do torresmo por cima. Olha, pra dar crocância bolíquia. E por que não a banana também, né? Agora tá completo. Nossa, muito banana. Vai ficar muito docecado. Olha, Deus tenta tirar. Foi. Cada um livre abrito. Do 0 a 10 nota 12. Não sei se eu compraria de novo por causa do preço. Eu ainda não tô pronto pra esses preços tão altos. Ah, Thiagão. Uma mansão de dois andares, gente. Quatro funcionários limpando a casa. Cheguei. Você tá noção tão rico que o Thiago tá? Que ele nem é ele que aplica o Ozempic dele. É uma mulher, uma enfermeira. Ela fala, senhor Thiago. Ele... Lorde. Lorde. Ela... Ok, Lorde. Posso aplicar o Ozempic? E ele libera. E ela pica nele. Ah, nota 12. Sem dúvidas. Eu acho que dá pra dividir, mano. Uma feijoada muito gostosa. Eu dividiria. E agora vamos nós para a nossa feijoada mais cara de hoje. Jamais pagaria isso numa feijoada que tem na descrição que serve uma pessoa. Pra mim, esse preço... Ah, já vai vir... Mano, se a última foi 70 e pouco, vai vir... Nossa, vai vir de milionário agora. É absurdo. Fora de qualquer realidade, assim, pra mim, né? Mas, pelo bem do entretenimento, vamos lá. Puta que pariu. Essa de caixa é foda. É a mesma caixa da feijoada que eu falei pra vocês. Mano, ela vem na maleta, velho. Você parece a Griselda indo arrumar um encanamento com esse daqui, velho. Não, lembra da Griseldinha? Essa daí vai deixar saudades. Tá aqui nossa caixa de ferramentas. Uma feijoada que serve uma pessoa, que custa 224 reais. Que? Não, não vai servir uma pessoa. É impossível. Moleque, tem uma maleta aí, caralho. Alimenta uma família com essa caixa aí, Thiago. Pelo amor de Deus. Uma pessoa só se for você comendo, né, porra? Zoião do caralho. Tudo pra ele é uma pessoa. Chegou uma marmita ali. 1,6 kg. Ele, é, se for uma pessoa que come mais, eu sou uma pessoa... Porra, Thiago. Caralho, comendo 2 kg de comida. Tá fudido, porra. Tá morrendo esse jeito. Com a taxa de entrega de 16. Ou seja, 240 reais numa feijoada pra uma pessoa. É lógico que na entrada a gente já viu que o negócio é... Mas também... Caralho, parece uma revista Recreio. Olha, mano, é cheio de brinquedo. Parece aquele sarcófago que você vai brincando, vai desenterrando os dinossauros, né, da estrela. Diferenciado, né? Olha. Mas vamos pesar. Aqui a gente tem a feijoadinha. Aí tu me fudeu. Acabou pra mim aqui. Aqui acabou. Mano, o cara checau a caixa do tamanho da cesta básica e da feijoadinha desse tamanho. Vai tomar no c... rico, tem que se fudir mais, velho. Porra, que merda é essa, cara? Mas deve vir outra, gente. Um copinho, acho que é... É o mijo do bartender. Laranja. Nossa, pra comer. Caralho, um cesto de laranja, velho. Dá pra fazer um suco, rapaz. Será que é do yourself? Você faz o suco em casa? Mais cara, mas tem seus cuidados, né? Aqui temos as carnes. Ah, gente, pelo amor de Deus. Depois eu vou mostrar um detalhe aqui. Pelo amor de Deus. A linguiça seca do deserto do Saara. Uma batata grinhada ali. A batata... Olha, a batata anêmica. Gente do céu. É meio difícil isso aqui servir. Agora é a feijoada. Ali é o caldo, porra. Tá bom. Aqui... Ah, tá. Eu tava assustado, porque eu falei, velho, não é possível que aquilo é feijoada. Agora é feijoada. Aquilo é só o caldo, eu acho. Pra quem gosta de mais caldo, então valoriza. Mas 250, irmão. Não tem o que me faz pedir essa feijoada, cara. Uma pessoa só. Pimentinha? Deve ser pimentinha. O que me alivia a alma, né? Porque, poxa vida. O preço é bem salgadinho. Vai ver até o mousse. Mago de chuca. É, pra duas pessoas. O peso é a laranja também, porque veio, mas... Sem a laranja, 2,356. Mano, isso aqui é até pra três pessoas, tá? Três quilos praticamente de comida. Dá pra três pessoas comerem de boa, né? É comida pra três, só que pra uma famíliazinha. Três gramas. Do jeito que o Thiago é capaz de falar, se eu tiver com fome, dependendo é uma só. P***, Thiago. Três quilos, caralho. É o peso de um recém-nascido, né? É possível, velho, que alguém come isso numa refeição. Laranja, 2,608. Não é uma marmita pra uma pessoa só. Nunca. Embora na descrição estivesse. Que era? Nunca, não tem como. Mas também pelo preço. Poxa vida, né? Chegou pra ser uma caixa de ferramentas. Ali é o caldinho, eu acho. Eu não entendi porquê, mas veio um molhinho separado aqui. Eu acho que deve ser molho de pimenta com... Pode ser também, que é gostoso, inclusive. Eu vou abrir aqui pra mostrar tudo pra vocês no detalhe. Nossa, que delícia, gente. Vai me desculpar. Mano, mas eu acho meio injusto, sabia? Por que que o pobrinho come aquele feijão seco da primeira marmita? Aquele feijão que parece um grão de pedra da areia do deserto? E o rico come essa fartura molhadinha, velho. É injusto, né, velho? Por que que os pobrinhos não podem comer essa daí? Mas 240 reais fazem em casa o pobrinho. Se o pobrinho fazia, ele come, né? As coisas caras da vida, às vezes, valem a pena. Então, é isso que é foda. É muito bom. Tipo assim, até agora. Qual que é o mais legal, gente? Se todos custassem 10 reais, qual que você pediria? Não, existe dúvida que são esses, né? Essa daí veio linda, veio tudo separado, várias opções de molho. Com certeza é essa. Agora, o problema é que, né, mano? Custa 250 reais, mano. É uma parcela do financiamento da sua casa aí. Aqui deve ser o quê? Um chorinho da feijoada? É, aqui é mais feijão. Feijão preto. Aqui é um molhinho de pimenta com feijão. Aqui é a farofa. Farinha de mandioca torrada. Olha. Vou abrir tudo pra mostrar pra vocês. Sério, eu tô amando essa marmita. Molho? Embora ela tenha um preço bem elevado. Que molho? Caraca, a gente se sente muito... Sei lá, sente muito bem tratado. É chique, né? Olha isso aqui, olha. Veio uma bisteca ali, né? Laranjinha cortadinha. Uma bistequinha. Bonito. Bacon, torresmo, linguiçinha, banana frita. Olha essa couve com alho. Essa couve tá linda mesmo. Negócio de couve, o que que eu vou comer essa couve? Nossa, isso aqui tá com cheiro maravilhoso. Mandioca, gaipim, macaxeira, chama do jeito que você quiser. Arroz, farinha de mandioca torrada, farofa. Aquela pimentinha que vem com caldo de feijão. Aqui eu acho que é feijão. A feijoada. Laranja. E aqui eu acho que é uma capirinha, né? Pra dar uma chapadinha. É, essa é a hora que eu me divirto. Mano, vou falar. Fartura, viu? Duas a três pessoas, bem servido, diversos... E pra três? Quanto fica? 250 por três? 80? Puta que parinda, tá caro, velho. Peguei um monte de colher aqui já. Que eu vou precisar, né? Não, o que mais me deu vontade de comer até agora. Um pouquinho de arroz. Bem pouquinho, né? Que tá caro. Dois pedacinhos de mandioca. Oi. Um pedacinho de banana. Por que não? Um pouquinho dessa couve. Nossa, essa couve tá... Nossa, isso aqui tá um absurdo. Nem gosto de couve, mas eu comeria essa couve. Dois pedacinhos de torresmo. Eu vou catacamole que eu vou comer mesmo. Só dois, tá bom, né? A bistequinha. Bisteca, o ano inteiro, Tiago? Pelo amor de Deus, Tiago. Puta que pariu. Meu Deus, ele comeu três... Ele comeu quatro feijões. Essa aqui é a quinta. Ele ainda vai meter a bisteca inteira, velho. Pelo amor de Deus, mano. Um pouquinho do bacon. Um pouquinho do bacon. Bacon é vida. Tá comendo antes, né? Pra ficar... Pra nós, né? Pro porco, não. Um pouquinho de farofa. Essa farofa tá bonita, hein? Hum, agora vem a maldade. Um pouquinho de nossa feijoada. Ah, agora vem a maldade. Eu entendi, gente. Aqui eles mandam mais feijão, porque aqui a feijoada é bem feijoada mesmo. É caldo, né? Tá vendo, ó? Aqui vem muito condimento, muito pedaço de coiseira. Olha, gente. Nossa, extremamente cremosa a feijoada. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar isso. Extremamente cremosa essa feijoada. Parece um personagem de anime, né? Olha, olha. Olha a textura da feijoada. Não, isso aqui tá sacanagem. Isso aqui tá putaria, galera. Todo respeito. Meu Deus. Tentar pegar um pedacinho de cada carne que tem aqui. Nossa. Meu Deus. Gente, o vídeo sai na hora do almoço. Tem uma menina comendo uma maçã agora, coitada. E um trolete dessa linguiça aqui. Por que não, né? Pedacinho de laranja pra fingir que eu sou chique. Pior que ficar bom, viu, mano? E deixa eu dar uma arrumada nessa bagunça aqui pra gente voltar pra deglutir o prato. Voltamos. Parece que tá tudo organizado aqui, mas tá tudo aqui na frente pra me guardar depois. Aqui tem uma pimentinha, que é gordura no óleo. Eu não vou nem perceber chegar perto disso. Come! Aqui tem uma farinha de mandioca, que eu vou jogar um pouquinho em cima do feijão. Pra quê? Já tem farofa, porra. Tá bom. Porque eu amo isso. Ficou gostoso mesmo. Vamos lá. Vou começar provando um pedacinho do arroz. Confesso que o arroz não tá muito bonito. Não dá vontade de comer. Com essa fartura na frente, né? Vai comer o arroz. Que isso? É igual o vegano no rodízio. Tá gostoso. Bacon. Bacon é bacon, né? Mas o arroz não tá gostoso, velho. É que ele tá, ó, ele tá, ele tá, ele foi picado pelo bichinho, o bichinho da riqueza. Então ele já tá achando que tudo vai ser gostoso, porque custou 400 reais. Um bom bacon. Olha lá, tudo vai ser bom, né? Incrivelmente, né? Passa uma mandioquinha frita. Muxa. Não escutei um estrago. Bem macia. Vai tomar no cu. Nossa bistequinha não é rasgando o dente, porque eu não quero pegar garrafaca. Cremosa? Uma bistequinha. Laranja, já aproveita, com gosto de laranja. Graças a Deus. Vamos provar o nosso feijãozinho. Esse aí vai tá bom, viu? Extremamente bem temperado. Caraca. Nossa senhora, velho. Que feijão gostoso. Nossa, que delícia, meu pai amado. Eu vou ter que, eu vou ter que eu mesmo dar um murro no porco aqui pra fazer em casa. Pô, inclusive, sabe que uma vez eu conversando com a minha avó, nós tínhamos um beliche. Eu conversando com a minha avó, ó, vó, como que era no seu tempo? O que você fazia no seu tempo? Ela falou, ó, a gente matava porco no soco. Pô, eu achei muito estranho isso. Eu nunca vi alguém matar um porco no soco, velho. Eu fiquei com dó do porco, mas será que era um soco só, o porco caia duro? Nossa, é uma tristeza imaginar isso, né? O UFC de porco. Eu achei triste, gente. Aqui a gente tem um pedacinho de carne. Era linguiça. Aqui a gente tem outro tipo de linguiça, que eu acho que é apaio. Olha. Olha os olhinhos dele, os olhinhos do crepúsculo, assim, ó. Querendo conquistar a bela pra ela subir na moto dele. Aqui é tudo muito bom. Nossa. Costelinha de porco. Também veio, né? Os humilhados foram asfaltados. Faltados. Só ficou assim, ó. Ficou só o paviozinho. Nossa banana e nosso torresmo, né? Nossa. Baraninha frita. Maldade essa marmita aqui, cara. Muito boa. Sequinha por fora. E torresminho. Bom. Trazendo aquela crocância que faltava. Tem mais esse tolete de linguiça? Bom. Calabresa. Uma feijoada que eu não tenho nem o que falar. Vou provar os conjuntos aqui, mas provando separado, eu já vi que tava tudo fantástico. Agora, essa couve com esse alho, deve tá, nossa, indescritível. Olha. Mano, eu nem gosto de couve, irmão. Eu nem como isso aí. Eu peço pra vincena a feijoada. Tô com vontade de comer essa couve. É porque ela tem uma linha. Ela é quase que uma couve alho e óleo, né? Existe isso? Couve alho e óleo? Olha, um doce de leite. Caldinho de feijão apimentado. Opa. Vixe, eu já ia guardar pra sobremesa. Hum, bom, hein? Eu gosto de que mentinha. Não tem nem como comparar essa feijoada com as demais. É uma briga desleal. É a briga dos ricos. A briga da sociedade. A briga do Bolsonaro contra o Marquito do Ratinho. Uma comida maravilhosa, uma experiência diferente. De 0 a 10, nota 20. E isso faz muito tempo que não tem no canal. Uma das feijoadas mais saborosas. Gente, eu tô falando que ele tá gourmetizado. Quando você viu o Tiago Quatrox, dá uma nota 20 pra um pratinho humilde. O cachorro quente 7 reais. Quando que o Tiago Quatrox deu nota 20? Ele não dá, ele perdeu as essências, gente. Tô falando. Ele perdeu as origens, velho. Tô te falando, é verdade. Mas, sem brincadeira agora. A feijoada fantástica, excelente. Muito gostosa. De 0 a 10, nota 20. Compraria de novo? Olha, eventualmente... Filha da puta! Falou que não tem dinheiro. Já tá repensando, né? Já tá repensando. Ó a geladeira dele. Você acha que ele é pobre? Ó a geladeira dele se fosse free. Muita vampira, essa porra de geladeira aí. Nunca vi geladeira assim, cara. Se tivesse uma situação que eu tivesse eu e alguém, tinha que almoçar, eu acho que até três pessoas. Até três pessoas dá pra comer bem. Eu pediria. A situação, por ele pedir. Se tivesse eu e uma pessoa e tivesse que almoçar, tipo, é a situação mais normal do mundo, cara. É a situação mais normal do mundo. Ele não falou uma situação absurda. Tipo assim, se tivesse eu e uma pessoa na selva, não tivesse comida, o único dinheiro que eu tivesse, era o único jeito, eu pediria. Ele não. Se tivesse eu e uma pessoa e precisasse almoçar, eu pediria. É uma delícia. Que feijoada, eu diria que quase perfeita. Maravilhosa. Amei. R$ 250,00. Cada garfada que ele dá é R$ 8,50. É isso aí, galera. Eu sei que o preço é absurdo. É algo fora da curva. É algo que eu jamais imaginei falar isso, mas eventualmente eu compraria de novo. Numa situação específica. Safado, velho. Uma feijoada muito boa. Muito bem feita. Muito cuidado com a embalagem, com tudo, sabe? Coisa linda. Coisa linda mesmo, sabe? Embora tenha um preço muito elevado, a qualidade também está muito elevada. Não tenho nem como comparar ela com as outras. Ó, fala a verdade. Eu acho que eu não sei se eu pediria ainda. É bem caro, né? Ah, mas... Mano, eu pediria para comer em quatro pessoas. Ou, tipo assim, pedido, tipo assim, não tem aquele negócio lá nos Estados Unidos quando a pessoa vai de... E ela pode escolher a última refeição. Se não tivesse McDonald's, eu pensava. Eu falava, ó, não sei se eu quero isso aqui, ou não quero, né? Tem um negócio lá nos Estados Unidos, quando você está no corredor do WhatsApp lá, que vai... Entendeu? Você pode escolher a sua última refeição. Mas eu quero saber de você agora. qual dessas feijoadas você compraria? Qual delas mais apeteceu ao teu coração? Qual mais chamou a sua atenção? Qual mais despertou os interesses das suas papilhas gustativas? Pensei no custo-benefício. Qual você pegaria? R$25, R$35, R$75 ou R$240? Nossa, pelo amor de Deus. Eu estou na de R$24. Eu sou humildezinho, gente. Não, eu estou na verdade pedindo para minha mãe. Ligar para minha mãe. Mãe, fala feijoada, você faz um favor? Eu vou falar a verdade para você. Todas estavam gostosas, mas essa última tocou meu coração. E eu, como um bom gordo que sou, fiquei balançado emocionalmente. E como a gente sempre diz o nome do estabelecimento para produzir o melhor alimento do vídeo, bolinha. Nossa, bolinha. Queremos você aqui, viu, bolinha? Pelo amor de Deus. Deve ser boa essa bichinha aí, essa feijoadinha. Paga nóis. Que feijoada gostosa. Está de parabéns, cafeijoada. Valeu, bolinha. Só o preço que me assustou. Mas é muito boa. Então é isso aí. Fica a dica. Se você tiver num dia que você quer comer uma feijoada... Comer um bolinho. Acima da média. Ah, bolinha, meu hamster que morreu. Gente. Não, eu lembrei. Eu tinha um hamster chamado bolinha. Um dia eu fui mostrar para o amiguinho no Natal. Falei, você quer ver o bolinha, meu hamster? Ele falou, quero. Vamos lá. Cheguei lá, bolinha. Estava duro. Gente, aí eu joguei o bolinha dentro de uma caixinha de manteiga margarina e joguei embora no lixo. Aí depois de ano, esses dias aqui na live, pessoal. Ô, Bruno, você sabia que hamster é inverno? Eu falei, puta. E é isso aí. Comidas brasileiras. Amamos muito feijoada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha para a gente. É isso. Deixa o seu joinha. Ó, vou ficar igual ele aqui na posição aqui, ó, do crepúcio, dando dois murros no vampiro. Deixa um like. Se inscreve no canal. Se inscreve, por favor, sua piolenta. Ajude a gente aqui a chegar em metas de inscritos. Se inscreve, deixa um like. Comenta aqui embaixo se você quer alguma comida específica. E assista os outros vídeos de review de comida, que vai ter um monte aqui no canal. Só se entrar aí, você vai ser feliz demais, tá bom? Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.